Olá a todos! Bom, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre um acelerador de partículas que está sendo construído no Brasil, na Unicamp. Muito interessante, é muito interessante. Eu peguei algumas informações aqui de uma reportagem do Universo Online, do UOL, e esse acelerador de partículas aqui é muito bem visto, ok? E por muitas pessoas, né? Eu vou mostrar isso para vocês. E, bom, o que a gente vai levantar de questão aqui é o seguinte. Para começar, tem um acelerador de partículas, que na verdade faz colisão de partículas, na Suíça, que se chama CERN, ok? O CERN tem um raio enorme de vários quilômetros, muitos e muitos quilômetros, e tem uma circunferência gigantesca de muitos e muitos quilômetros. e muitas pessoas acabam acreditando que seja um projeto que não é bom, tá? Que é um projeto que não vai levar nada, não vai criar nada de positivo para a humanidade, pelo contrário. O que leva essas pessoas a acreditarem nisso é que, bom, eles se dizem desvinculados de religiões. Eles se dizem desvinculados, mas na entrada do acelerador de partículas tem uma estátua gigante da deusa, o deus Shiva da destruição, um deus indiano, um deus indiano, sei lá. E, bom, não é só isso, né? Eles pegaram placas de... eles pegaram fórmulas de magia, escreveram em placas de vidro essas formas de magia, em várias línguas diferentes, sobrepostas, tá? Desde o aramaico até outras tantas línguas, ok? Então, assim, as pessoas olham e falam assim, bem, sabe o que é placas de vidro com inscrições de magia? Não me parece, assim, muito desvinculado de paganismo. E, para finalizar, eles fizeram o negócio no formato de três, seis sobrepostos, ok? O símbolo deles são três, seis sobrepostos, o que lembra o tal do meia meia meia. E aí, sim, o pessoal olha e fala, não, peraí, agora tá meio esquisito. É o meia meia meia, é a estátua da Shiva, o pessoal realiza um... como é que fala? Rituais lá dentro e tem magia negra escrita em várias línguas. Isso aí tá me parecendo que não é uma coisa de muito de pessoas ateus e coisas do tipo. E, sabe, eu acho que eles devem rir muito disso, porque é óbvio, só um cristão pra ter dúvidas sobre isso. Isso não é do bem, não. Isso é bem negativo, sim. Só um cristão... Ah, eu acho que tá esquisito. Não, não tá esquisito. Isso aí é extremamente maligno, ponto, ok? E aí, o Brasil resolveu fazer o dele. Tem que ter um acelerador de partículas grandes. O Brasil já tem acelerador de partículas, mas resolveu fazer um grandão. Eles dizem que não, não daria pra usar o CERN, por exemplo. Não daria pra alugar o CERN, porque esse do Brasil é diferente. Esse feito na Unicamp é muito diferente. Ele usa a luz, uma luz específica criada nesse acelerador, pra ver coisas bem pequenas. Então, esse acelerador de partículas é tipo um microscópio gigantesco, beleza? E ele... Bom, embora seja uma coisa que eles dizem que é diferente, o formato dele é bem parecido, né? Ele tem os seis sobrepostos aqui. É bem parecido. Pra quem não sabe o que isso significa, tem muitos artistas, vocês podem ver isso rotineiramente, que fazem aquele símbolo com a mão, que você gruda esses dois dedos, criando com os outros três dedos que sobraram, três, seis. Pra falar do meia, meia, meia. Tá bom? O pessoal vende a alma pro capeta, e aí tem que ficar aí na televisão lá, fazendo simbologia satânica. E, pra quem é ocultista, não sei porquê, isso é muito importante, beleza? E é muito interessante quando o negócio é feito com esse formato de seis sobrepostos, tá vendo? Agora, isso aqui poderia ser simplesmente uma coisa ridícula. Ó o Afonso, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui não tem nada a ver. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse projeto, vocês vão entender aonde eu vou chegar. É, eu vou deixar uma reportagem do UOL, aonde eles falam muito bem desse projeto. Colocam várias figurinhas mostrando como esse projeto é importante. É um projeto de apenas, ou apenas, um bilhão e quinhentos milhões de reais. Um bilhão e quinhentos milhões de reais. A manutenção dele, eu li, mas olha só, eu não tenho como confirmar esse valor, se é tão absurdo que nem eu vou falar. Ah, é absurdo o valor que eu vou falar. 700 milhões por ano. 700 milhões por ano. Em 10 anos, seriam 7 bilhões. Eu não tenho certeza se esse valor está correto, tá? Porque me parece absurdo esse valor aqui. Porque se for esse valor aqui, seriam 7 bilhões em 10 anos, mais 1.5. Seriam 8.5 bilhões. Já é o custo de uma hidrelétrica do nível do Rio Madeira, das maiores do Brasil. 1.5 bilhão de reais já é o preço de uma grande obra de infraestrutura. Como, por exemplo, uma hidrelétrica. Hum, ou duas médias hidrelétricas, ou 10 pequenas centrais hidrelétricas. Bom, e aí, o pessoal fala bem pra caramba, e aí tem os comentários do UOL. Eu gosto dos comentários. Espero que nenhuma das pessoas que fazem comentário no UOL sejam inscritas nesse canal, e provavelmente não são, graças a Deus. Então tem aqui um tal de Zeca, fez o seguinte comentário, abaixo da reportagem do UOL. Esse tipo de avanço científico me deixa louco de entusiasmo. Uau, o Zeca aí ficou feliz, hein, meu? Tem um outro comentário aqui do Cabeludo, DEP1, que diz o seguinte. Devemos torcer por um Brasil com mais projetos como este, o Sirius. Chama Sirius, é lógico, eles colocaram um nome no projeto. Não pode ter não nome, assim. Isso é um colisor de... Isso é um acelerador de partículas. Não, tem um nome o projeto. Isso é um Sirius, tá? Por um Brasil com mais projetos como esse, o Sirius, e menos igrejas em cada esquina, com seus estelionatários disfarçados de líderes religiosos, extorquindo dinheiros. Dinheiro dos menos favorecidos intelectualmente. Nossa, esse Cabeludo aqui é muito favorecido intelectualmente. Ele acredita que quem vai na igreja é desfavorecido intelectualmente, né? E ele fala mais projetos como esse e menos igreja. Ó, como ele é inteligente! Uau, esse cara é muito inteligente. Meu Deus do céu. Então, assim, vamos conversar primeiro com esse cara inteligente aí, né? Esse pessoal inteligente. Bom, projeto bacana esse, não? Não é verdade? Se fosse dois anos atrás, eu não olharia problema nenhum nisso, tá? É, por quê? Dois anos atrás não, vai. Cinco anos atrás. O Brasil estava no seu auge, né? Cinco anos atrás. E, meu, gastar dinheiro com qualquer coisa é o Brasil do pré-sal, meu. Põe na conta. Vai lá, enfia na conta. Não tem problema. O Brasil do pré-sal, a gente compra qualquer coisa. Ah, que tal construir um centro de pesquisa absurdamente grande com mais salas do que pesquisadores? Ah, põe na conta aí, meu. A gente põe na conta o pré-sal. É isso aí. Manda bala. Tudo bem. Mas, o Brasil de hoje, ele é um pouquinho diferente. Ele é um pouquinho diferente. O Brasil está passando por uma das piores crises. Na verdade, a pior crise que o Brasil já passou. Para vocês terem uma ideia, eu sempre tomava café com vários empresários diferentes para eu sentir a temperatura das coisas, tá? E, assim, uns três anos atrás, eu estava conversando com alguns empresários. A crise, eu acho que já tinha começado. E eles falaram para mim assim. A média, a média da resposta deles era a seguinte. Afonso, você é jovem? Você é empresário jovem? Isso aqui, ó, eu, por exemplo, que já tenho não sei quantos anos de mercado aí, ó, já passei por esse tipo de crise aqui, ó, dez vezes. Empresário brasileiro tem que ser muito astuto para conseguir administrar tudo isso, etc. E eu olhava e falava, mas isso está meio esquisito, parece que não vai parar por aqui. E eles olhavam, não, 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 não. Isso aqui, ó, a gente já passou por coisa pior. Plano color, plano não sei o quê. Eu falava, pô. Então, se é assim, beleza, né? Tá bom. E, passado dois anos, as mesmas pessoas que me diziam isso, iam tomar café comigo assim, com, tipo, com aspecto de nervosas, entendeu? E falavam assim, nunca o Brasil passou por uma crise igual essa. Nem no color, nem quando confiscaram dinheiro. Nunca passou por uma crise igual essa. Um dos empresários que falou dessa forma, em público, foi o Abelio Diniz. Ele começou falando na crise que não, isso aí não era tão importante, o Brasil já passou por outras crises. E dois anos depois, o Abelio Diniz disse na revista, o Brasil nunca passou por uma crise igual a esta. Então, assim, dentro desse cenário, as pessoas estão perdendo seus empregos. Quando perdem seus empregos? Puxa vida, que coisa lamentável que é. Os empresários também estão caindo, todo mundo está caindo, e é lógico que a gente tem 1,5 bilhões de reais, na verdade, mais, eu acho que 700, 800 milhões, para investir num projeto que vai custar para a gente alguns bons milhões todos os anos de manutenção, para trazer gringo para o Brasil, etc, tal, para fazer manutenção. Então, peraí, a gente está na maior crise do Brasil e a gente está investindo nisso. Ah, mas isso não é importante, não é verdade? O Al vai dizer assim, isso não é importante, o importante é que a gente tem uma ferramenta dessas. Aí, uma pessoa que nem é uma estética, viraria para o pessoal e falaria o seguinte, por que você não vai, aluga o CERN? O CERN já tem convênios entre o Brasil e o CERN. Por que não vai o pesquisador para o CERN, ao invés de construir um negócio desse aqui? Aí, vai vir um físico e fala, não, mas peraí, 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 você não leu a reportagem? O CERN é diferente desse cara, esse cara funciona como um microscópio, não é para estudar partículas. É para estudar elementos lá, coisas pequenas, etc. Mas aí, bom, uma pessoa que nem eu já faz esse tipo de comentário já preparado, não é verdade? Já faz para deixar o cara de calça curta. Bom, anos antes desse nosso acelerador de partículas ser feito, No ano de 2009, a China terminou o acelerador de partículas igualzinho do Brasil, ok? Mesmo objetivo, mesmo objetivo, mesmo equipamento, tudo igual. A única diferença, ele é muito maior e foi mais barato. Óbvio! É óbvio, né? Na China, acredito que o pessoal que cometa corrupção deve passar por umas punições um pouquinho mais severas aqui no Brasil. Bom, mas aqui, esse acelerador, ao invés de custar um bilhão e meio de reais, custou 170 milhões de dólares. E ele é maior do que o da Unicamp, o maior que esse acelerador brasileiro. Bom, o Brasil tem vários convênios com a China, a China é um parceiro estratégico do Brasil. E aí vem a pergunta, vem a pergunta que não se cala. Por que não alugar, durante um tempo, o equipamento chinês para fazer nossas pesquisas? Por que não virar para eles falarem, olha, vocês pagaram 170 milhões de dólares, a gente paga, por exemplo, um terço desse valor e a gente tem direito a um terço do tempo para usar ele? Por que a gente precisa ter o nosso? E aí alguém vai virar para mim e falar, não, a gente tem que ter, a gente tem que ter, a gente tem que ter o suficiente nesse tipo de pesquisa. Ah, beleza. Mas eu gostaria de fazer um outro comentário. O meu comentário é o seguinte, isso é uma matéria no Universo Online, a matéria era mais ou menos assim. Existe risco de se privatizar a casa da moeda do Brasil? O Temer vai fazer isso agora. E eles dizem, não, olha só, vai ser mais econômico, você ao invés de imprimir seu dinheiro, você vai terceirizar isso para uma empresa, na verdade você não vai terceirizar, você vai vender a sua casa da moeda. E vai ser mais barato, se é 20% mais barato você produzir seu dinheiro sem ter funcionários. Não é verdade? Olha que legal, hein? A gente não precisa ter funcionário, a gente não precisa ter casa da moeda, a gente manda isso para uma empresa do George Soros, o capeta do planeta, e ele imprime para a gente baratinho. Ah, será que ele imprimiria baratinho enquanto a gente tem casa da moeda? E quando a gente não tiver ele vai cobrar mais caro? Ou, não, ele vai continuar cobrando baratinho para imprimir moeda? O que vocês acham? Poxa, um país de dimensão continental, um dos maiores países do mundo e não vai ter a própria casa da moeda? Uau, meu! Puxa vida, um dos cinco ou seis maiores países do mundo em dimensão de território e não vai ter sua própria casa da moeda? O pior disso é que você vai nos comentários do UOL e está todo mundo lá, é isso aí, vende a casa da moeda que vai sair mais barato, a gente não vai ter que pagar funcionário, etc. Isso aí está custando a mais para a gente, custando a mais. A casa da moeda dá lucro sistemático ano após ano. Ano passado ela não deu lucro porque o governo não mandou imprimir a quantidade de notas que precisava, ok? Incluindo não imprimir os passaportes, não sei se alguém já ouviu falar, não pagou lá a Polícia Federal ou isso, não pagou para a casa da moeda imprimir o passaporte. Quando a gente vender a casa da moeda, o Brasil vender a casa da moeda, ele vai vender não só a impressão de todo o dinheiro, de todas as cédulas brasileiras, como ele vai vender a impressão dos passaportes. Os passaportes dos brasileiros vão depender de uma empresa privada. Uau! Isso é muito, muito estratégico. Por quê? Porque a gente tem que vender a casa da moeda, que é uma coisa que segundo o UOL não é importante. Para fazer, para pagar essa brincadeira aqui, que segundo o UOL é muito importante. Espera aí, vamos lá. Às vezes a gente não entende, né? A casa da moeda que imprime o nosso dinheiro, que tem lucro todos os anos, não é importante na visão do UOL. Mas este cara aqui, que não imprime dinheiro, ele consome dinheiro, custa 1.5 bilhão de reais, ainda vai custar alguns bons, boas dezenas de milhões de reais todos os anos de custo, não vai gerar lucro algum, esse cara é importante. Ok. A casa da moeda não é importante. Então eu faço a pergunta assim, vamos lá. Se você pode terceirizar a impressão do dinheiro para uma empresa privada, por que você não pode terceirizar o uso de um acelerador de partícula? Por que você pode confiar para uma empresa privada imprimir o passaporte de todos os cidadãos brasileiros, mas você não pode confiar em uma empresa privada para oferecer um acelerador de partícula, para alugar um acelerador de partícula em outro país? Por que não? Por que a gente não pode usar na China? Por que a gente não pode usar na China? Mas a gente pode imprimir o nosso dinheiro na China. A gente pode imprimir o nosso dinheiro na China, não faz diferença. Mas a gente não pode usar o acelerador de partícula da China. Entendi. Não, não entendi nada. Não faz sentido nenhum, percebe? Não faz sentido. Percebe? A maldade, você lê uma reportagem que diz que isso aqui é super importante. Isso aqui a gente deve ter. E você lê no mesmo lugar uma reportagem que diz que a casa da moeda não é importante. Sério? Sério, tem algum problema. E o pior, você ver os comentários, um monte de gente falando que isso aqui é importante para caramba, que nem eu li os comentários aqui, e um monte de gente que lê a reportagem da casa da moeda e valida a informação. Não, a casa da moeda não é importante. Então vamos lá. O Brasil vai vender um ativo, que é a casa da moeda que gera lucro, para comprar um passivo. Uau, eu vou vender uma coisa que me dá lucro, para comprar uma coisa que não me dá lucro. Sério, eu já indiquei nesse canal, o livro Pai Rico, Pai Pobre, que um adolescente consegue entender. Você deve vender ativos, passivos, para comprar ativos. Você deve vender coisas que gastam dinheiro e comprar coisas que te dão mais dinheiro. Não o inverso. Você não vende uma coisa que te dá lucro, para comprar uma coisa que te dá prejuízo. Não funciona assim. Um governo devia saber disso. É o mínimo que um governo devia saber. Mas não, a gente vai investir nosso dinheiro, dinheiro que o pessoal está dizendo que não tem, para fazer isto. E para isso a gente vai ter que vender nossa casa da moeda. A gente vai vender nossa casa da moeda para fazer esses ótimos, ótimos, desculpa para quem não entende de ironia, são péssimos. Ótimos, ótimos, investimentos. Investimentos muito ruins, percebe? Agora a minha pergunta, por que isso aqui é tão importante? Por que isso aqui foi incluído no programa de aceleração e crescimento e não pode ser cortado o investimento desse bicho aqui? O dinheiro da educação, cortou 50%. Dinheiro da saúde, 50%. Dinheiro de tudo, 50% o governo cortou. Por que não cortou o dinheiro desse cara aqui? Esse cara é imexível. O governo já falou, não vamos cortar o dinheiro desse cara. Por que é tão importante ter um acelerador de partículas desse tamanho? Então, já que eu não posso falar um monte de coisas, então eu vou partir para o mundo das suposições. As pessoas que falam sobre o CERN, dizem que o CERN, bom, considerando o que o Nikola Tesla falava, o Nikola Tesla falava que o mundo podia ser visto em termos de vibração e energia. E o CERN e esses negócios de partículas, como você mexe com movimentos cíclicos, a gente está falando de vibração e a gente está falando de energia. Então, tem pessoas que acreditam que o CERN funciona como pode funcionar, como um portal para outras dimensões, para trazer demônios para este mundo aqui. Beleza? Vamos, por enquanto, supor, supor, só supor a ideia. Não estou falando o que é, ok? Então, vamos supor que isso seja irreal. Vamos por um minuto. Ou seja, o negócio que é usado para pesquisa pode trazer demônios. Vamos supor, só uma suposição, beleza? Só uma suposição. Não é porque eles têm a deusa de destruição na frente e nem magia negra em várias línguas e nem o formato 666. Só uma suposição ingênua. Então, vamos supor, aí vamos supor que saia um monte de demônio lá no CERN, beleza? Ok. Pergunta. Como é que esses bichos vão chegar no Brasil? Eles vão de TAM, vão de avião? Ou eles vão de barco, no meio da água, que eles não gostam de água? Como é que eles vão chegar na China? Eles vão de avião para a China? Ah, sim. Agora, imagine só que você coloque aceleradores de partículas desses em vários continentes diferentes. Bom, facilitaria um pouco distribuir esse negócio horroroso, esses bichos horrorosos, em vários continentes diferentes, não? Facilitaria. Em termos logísticos, seria muito mais importante. Imagine só, como é que você vai convencer a UPA dele lá atrás, tipo 300 demônios sentados? Vai ser difícil, não é verdade? Ou um capitão de um navio carregando demônios de um lado para o outro? É difícil. Agora, convencer um pesquisador a fazer um portal, aí é fácil. Isso é fácil. Não é verdade? É só questão de dinheiro. As pessoas vendem a alma por um preço muito baixo, muitas vezes. Mas é óbvio. Eu só posso falar isso no nível de suposição. Não é verdade? Afinal de contas, é tudo uma brincadeira. É tudo uma brincadeira. Rituais macabros feitos nessas coisas. É Deus da destruição na frente do céu. Isso é tudo brincadeira deles. Não é verdade? A gente acredita. A gente tem que ficar de olho, ficar atento. Mas, que absurdo. No mínimo, uma pessoa que não acredita nas coisas que eu acredito, deve considerar absurdo. Vender a casa da moeda. Para investir num negócio desse? Fala lá para o Dória. O Dória não quer privatizar a Petrobras? Pergunta para ele. Por que não privatiza esse negócio aqui? O acelerador de partículas da Unicamp? Vai custar um bilhão e meio. Por que não privatiza? Ah, porque ninguém vai comprar. É verdade. Ninguém quer esse lixo. Mas, todo mundo quer o que faz o dinheiro. Ah, é verdade. Todo mundo quer o petróleo. É verdade. Mas, ninguém quer. Ah, entendi. A gente tem que vender. Olha só, mente. A gente tem que vender o que dá lucro para o país. O que dá prejuízo é nosso. Oh, que inteligência desse pessoal. Vende a Petrobras que dá lucro. Vende a Eletrobras que dá lucro. Vende o Banco do Brasil que dá lucro. Vende tudo que dá lucro. E o que dá prejuízo? Ah, o que dá prejuízo é do povo. O povo tem que bancar. Tem que bancar o acelerador de partículas. E outras muitas brincadeiras, que eu nem vou comentar aqui. De custo de grandes fortunas para o Brasil. Não é verdade? Por coisas que nem dão resultado. Observação. Se o Brasil estivesse na bonança, eu não discutiria muito esse assunto aqui. Beleza? Mas, por um bilhão e meio de reais, o pesquisador responsável de, no mínimo, assinar um compromisso, que se os resultados que ele está prometendo aqui não chegarem em 20% do que ele está prometendo, devia ir em cana. Entendeu? Porque gastar dinheiro público de gente que está precisando de dinheiro, etc., em hospitais, policiais que estão passando por um sufoco danado, para investir nesse tipo de brincadeira e depois ainda por cima não dar resultado satisfatório, hum, desculpa, mas isso é tão roubo quanto qualquer outro tipo de roubo. Ok? Bom, por hoje é isso. Desculpa o desabafo, mas é meio esquisito isso. Muito esquisito. E vender a casa da moeda é pior ainda, tá? Por hoje é isso. Muito obrigado.